VITÓRIA Quantos disseram que eu não iria conseguir Quantos disseram que eu não tinha jeito não Por Deus que o cifro nunca perdeu uma batalha Destrói o inferno com o dedo de sua mão Lázaro morto ele trouxe a sua vida Segue aleijado ele fez enxergar e andar Em pleno mar Jesus andando sobre as águas Se não tem fé não tem história pra contar Quando a batalha passar e a luz acessar Você vai descansar e irá proclamar O hino da vitória Irá cantar Quando a batalha passar e a luz acessar Você vai descansar e irá proclamar O hino da vitória Irá cantar Vitória, 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 vitória O hino da vitória irá cantar Vitória, 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 vitória O hino da vitória irá cantar Quantos disseram que eu não iria conseguir Quantos disseram que eu não tinha jeito, não O Deus que eu sinto nunca perdeu uma batalha Destrói o inferno com dedo de sua mão Lázaro morto, ele trouxe a sua vida Cego e aleijado, ele fez enxergar e andar Em pleno mar, Jesus andando sobre as águas Se não tem fé, não tem história pra contar Quando a batalha passar e a luta cessar Você vai descansar e irá proclamar O hino da vitória Irá cantar Quando a batalha passar e a luta cessar Você vai descansar e irá proclamar O hino da vitória Irá cantar Vitória, 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 vitória O hino da vitória irá cantar Vitória, 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 vitória O hino da vitória irá cantar Seu alegre, querido, esse é o seu Deus Todo poderoso que te garante vitória Então cante, que irá cantar Vitória, 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 vitória O hino da vitória irá cantar Em Jesus Cristo você vai vencer As coisas deste mundo não poderão me descer Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Com Jesus na minha frente todo mal tem que correr Eu vou vencer, eu vou vencer Com um soldado de guerra Preparado pra batalha O meu general é Cristo Ele não perde, ele não falha Se vierem contra mim Protegido eu estou Sou seu filho, ele está a meu favor As coisas deste mundo não poderão me descer Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Com Jesus na minha frente todo mal tem que correr Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer A vitória já é minha, pois ele já conquistou Entregando o seu filho, provando o seu amor Não tenho o que perder Meu Deus tem todo poder Não vou perder, eu vou vencer, eu vou vencer As coisas deste mundo não poderão me descer Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Com Jesus na minha frente todo mal tem que correr Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer É bandarelo A vitória já é minha, pois ele já conquistou Entregando o seu filho, provando o seu amor Não tenho o que temer Meu Deus tem todo poder Não vou perder, eu vou vencer, eu vou vencer As coisas deste mundo não poderão me descer Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Com Jesus na minha frente todo mal tem que correr Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer Com Jesus na minha frente todo mal tem que correr Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer 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 Levanta, levanta Viva em um bando de ti que teu sonho já era Para de acreditar nessas mentiras bobas Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor Com seu poder e sua glória é teu Salvador Saiba que só Ele tem todo o poder Entregue o teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Chore, chore, ore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar Chore, chore, ore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar Viva em um bando de ti que teu sonho já era Para de acreditar nessas mentiras bobas Você é um vaso precioso nas mãos do Senhor Com seu poder e sua glória é teu Salvador Saiba que só Ele tem todo o poder Entregue o teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Chore, 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 chore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar Chore, chore, ore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar Chore, chore, ore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar Chore, chore, ore sem parar Aos pés do Senhor Jeová Que a tua bênção Ele vai te entregar A tua bênção Ele vai te entregar Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Ficar com essa história de andar Tão deprimido, tão pra baixo Sem vontade de viver Para de sofrer E andar desapontado Você sempre reclamando Insatisfeito e chateado Joga essa vida pra lá O Senhor é a tua força Pegue essa cabeça Pegue essa cabeça, siga em frente Você tem muito motivo pra sorrir Vem aqui louvar com a gente Jesus está presente Ele quer te ver feliz Pegue essa cabeça, siga em frente Você tem muito motivo pra sorrir Vem aqui louvar com a gente Jesus está presente Ele quer te ver feliz Eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou, eu vou Eu vou louvar o meu Salvador Vou dar um braço de vitória Ei! Não importa a circunstância Eu vou dando glória Eu vou cantar, eu vou, eu vou Eu vou louvar o meu Salvador Vou dar um braço de vitória Não importa a circunstância Eu vou dando glória Vou dando glória Vou dando glória Vou dando glória Não importa a circunstância Eu vou dando glória Vou dando glória Vou dando glória Não importa a circunstância Eu vou dando glória Para de ficar com essa história de andar tão deprimido, tão pra baixo, sem vontade de viver, para de sofrer e andar desapontado, você sempre reclamando, insatisfeito e chateado, joga essa vida pra lá, o Senhor é a tua força, rega sua cabeça, siga em frente, você tem muito motivo pra sorrir, vem aqui louvar com a gente, Jesus está presente, ele quer te ver feliz. rega sua cabeça, siga em frente, você tem muito motivo pra sorrir, vem aqui louvar com a gente, Jesus está presente, ele quer te ver feliz. Eu vou cantar, eu vou, eu vou, eu vou louvar o meu Salvador, vou dar um braço de vitória, não importa a circunstância, eu vou dando glória, eu vou cantar, eu vou, eu vou, eu vou louvar o meu Salvador, vou dar um braço de vitória, não importa a circunstância, eu vou dando glória. Vou dando glória, vou dando glória, não importa a circunstância, eu vou dando glória. Vou dando glória, vou dando glória. E vou dando glória, não importa a circunstância, eu vou dando glória. E vou dando glória, não importa a circunstância, eu vou dando glória. Eu vou cantar para que todo mundo saiba Que em meio às lutas sempre vou te amar Mando a tristeza embora em mim não é o seu lugar Quantos disseram que eu não iria ter vitória Mas hoje estou aqui e vim te falar O Deus que eu sirvo não é homem pra que minta Entregue sua vida e sua história vai mudar Nunca vou deixar de te amar, nunca vou deixar de adorar Sua alegria se move em mim, por isso eu canto assim Nunca vou deixar de adorar, sua alegria se move em mim Por isso eu canto assim És o autor da minha vida Pode o mundo passar, pode secar o mar Tenho, tu és o meu corpo seguro Pode o céu desabar, pode tudo acabar Mas sua palavra jamais, jamais passará Pode o mundo passar, pode secar o mar Tenho, tu és o meu corpo seguro Pode o céu desabar, pode tudo acabar Mas sua palavra jamais, jamais passará Lê, 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 lê Tua presença eu vou gritar, em Tua presença eu vou pular, pular, pular. Pode o mundo passar, pode secar o mar, Senhor Tu és o meu corpo seguro. Pode o céu desabar, pode tudo acabar, mas Tua palavra jamais, jamais passará. Pode o mundo passar, pode secar o mar, Senhor Tu és o meu corpo seguro. Pode o céu desabar, pode tudo acabar, mas Tua palavra jamais, jamais passará. Tua palavra jamais, jamais passará. Tua palavra jamais, jamais passará. E aí